E está entrando no ar, cadeia sem censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Boa tarde. Tá, tá, vira essa porra pra cá, é isso aí, aí. Boa tarde. Meu nome é Alborghetti, seu nome como é que você chama? Ricardo Alexandre. O seu como é que você chama? Tiago. Como é que você chama, porra? Tiago Agostineiro. Ah, Tiago Agostineiro. Que idade você tem? Eu? Ah, eu não posso revelar. Não pode revelar, né? Garoto de programa é assim. Boa tarde ao Cadeio Web Rádio, campeão em webjornalismo na internet brasileira, graças ao iogurte, graças aos mensageiros, graças a todos aqueles que estão ligados na minha Curitiba, no meu Paraná, na minha querida São Paulo, Brasília, Rio, Londrina. Boa tarde a Chali, boa tarde a toda essa galera ligada ao nosso programa. Boa tarde ao meu neto, Márcio Tales Alborghetti. Obrigado a toda essa galera ligada de Londrina, de Maringá, de Cascavel, de Minas, de São Paulo, do Rio, região metropolitana. Agora, começou hoje de manhã, gente, o Supremo Tribunal Federal, iniciou, eram as 10 horas, 10 ministros do Supremo vão decidir se acatam a denúncia contra 40 ladrões chefiados por um cara chamado Zeca Verceu, que foi ministro do governo do PT. Roubaram pra caralho! Gostei demais da exposição feita pelo procurador da Justiça, doutor Antônio Fernando Souza, que é aqui do Paraná. E aqui do Paraná tem o Janene, o Borba e o Emerson Paul Bieri. Três membros da cúpula do PT, cinco deputados petistas, três membros do governo Lula, oito deputados da base aliada, dois publicitários e mais dezenove envolvidos. É a maior quadrilha de bandidos que assaltaram o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Me perguntaram hoje aqui no Mensageiro, porra, e no Iogurte. Por que que aconteceu isso? Porque o PT demorou muito tempo pra chegar ao poder. Pregava transparência, pregava moralismo, o próprio presidente da república foi deputado federal, disse na época que não queria ser mais deputado federal, porque tinha lá mais de quinhentos gigolos, parasitas, no Congresso Federal, e hoje ele depende dos deputados. Aliás, tem que comprar o voto dos senhores deputados. A maioria tem ainda reservas morais lá. aí me perguntaram, mas por que? Por que, porra? É o poder. O Zé Dirceu assumiu, com o Zé Geruíno, com o Delúvio, João Paulo Cunha, professor Luizinho, entendeu? Paulo Roche, ministro Anderson Adalto, ministro Zé Dirceu, Henrique Pizzolato, do Banco do Brasil, o japonês e o Gusto Chiquem, os deputados José Borba, Romeu Queiroz, José Zanemi, Roberto Jefferson, quem derrubou toda esta quadrilha foi o deputado Roberto Jefferson, que foi caçado. Ele que jogou merda no ventilador, entendeu? Ele fez todo mundo cagar pela boca, e acabou acontecendo o que aconteceu. Mais o Pedro Corrêa, Pedro Henrique, Carlos Rodrigues, Valdemar Costa Neto, Marcos Valério, Duda Mendoza, Alberto Coaglia, Breno Fischberg, Enivaldo Quadrado, Anitta Leocádia, José Luiz Alves, Jacinto Lambas, Antônio Lambas, Gilmar Fernandes, sócia do Duda Mendoza, que também está na lista. Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Díaz, eu não estou vendo o nome aqui do Duda Mendoza, mas eu vi na internet o nome dele. Tá, é... Ah, tá aqui, Marcos Valério e Duda Mendoza, desculpa. Gilmar Fernandes, Ramon Rolebar, Cristiano Paz, Rogério Toledino, Geisa Dias, Simone Vasconcelos, José Roberto Salgado, Aiana Tenório, Cátia Cabelo, Dona do Banco Rural, onde eles lavavam o dinheiro roubado do governo do Lula. Vinícius Samarani, Emerson Palmieri, esse cara, esse Emerson Palmieri, é do PTB aqui no Paraná. Esse cara tem uma fazenda, que é coisa de cinema. João Cláudio Genu, é assessor do ex-deputado José Jaleiro, que foi aposentado, além de ser ladrão, também aposentado. E da essa quadrilha, 40 pessoas são acusadas de envolvimento no Mensalão, o esquema de financiamento a parlamentares do PT, da base aliada, denunciado em 2005, pelo então deputado Roberto Jefferson. E o paranaense, símbolo de moralidade, o nosso procurador, doutor procurador-geral, o homem forte do Ministério Público do Brasil, botou na bunda de todo mundo. Para ele, o chefe da quadrilha, é... Na realidade, a organização montada pelo senhor José Derceu, é criminosa. É um bando de ladrões. Ladrões! 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 Tá? Como funcionava esse suposto Mensalão? Tô falando essa merda aqui, porque tá... Cê pode ligar a TV Senado, aliás, ou a TV Justiça, que é um grande canal de televisão, tá aí o HF, tá na net, na TVA e tudo quanto é lugar. Então tá lá. Começou agora. Às duas e meia. A ministra Helen Greis, é... Suspendeu a sessão, era uma hora para o almoço, voltaram às duas e meia. Como funcionava o suposto Mensalão? Segundo o procurador-geral, o homem forte do Ministério Público Brasileiro, doutor Antônio Fernando Sousa, teria... O... 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 O ministro Zeca Derceu, ele teria a intenção de garantir a permanência do PT no poder. Ele desviava recursos com a sua quadrilha de órgãos e empresas estatais. A verba seria utilizada para campanhas eleitorais e para comprar a sustentação política petista junto com todos os partidos políticos da base aliada. Partido político e merda, pra mim, é a mesma coisa. O que vale é o político que tem vergonha na cara. Quem eram os quadrilheiros, os chefes da quadrilha? José Derceu, ex-ministro da Casa Civil. José Genuíno, ex-presidente do PT. Delúvio Soares, ex-tesoureiro do PT. Silvinho Pereira, ex-secretário-geral do PT. Núcleo publicitário, olha como era formada a quadrilha. Conseguia vantagens do governo federal para contratos com órgãos e empresas públicas e publicidade. Participava em campanhas eleitorais. Teria surgido durante a eleição do senador Eduardo Azeredo, PSDB, ao governo de Minas Gerais. Isso lá atrás já, tá? Marcos Valério, na época do Fernando Henrique. Marcos Valério, dono das agências publicitárias SMPB e DNA. Duda Medoça, marqueteiro político da campanha do Lula em 2002. Aí você vai me perguntar, mas e daí? Como é que era pego o dinheiro? O núcleo financeiro para roubar! Caralho! O núcleo financeiro seria responsável por um esquema de lavagem de dinheiro. O Marcos Valério Duda Medoça pegava toda a grana ali de publicidade do governo Lula para o Zé Dirceu, para o Zé Genuíno, para o Delopo, para o Silvio Pereira. E o seu dinheiro era empregado pelo Valério Duda, que distribuía os recursos conseguidos em empréstimos de araque, que eram garantidos por meio de contratos de publicidade com órgãos e empresas estatais. Entendeu? Entendeu. Você pega uma grana no banco, aí leva a sua fatura lá, você que é prestador de serviços autônomo em rádio e televisão, você tem o seu alvará, você vai lá, faz o empréstimo do banco e dá a fatura à PI da agência de propaganda e à PI, se é que é a PI quente, você pode fazer isso. Eles pegavam todo o dinheiro que eles arrecadavam no governo Lula e lavavam no Banco Rural com a dona Cátia Rabelo e com o diretor do Banco Rural, José Roberto Salgado, parlamentares eram os beneficiários do esquema, recebiam dinheiro em troca de apoio ao governo. Roberto Jefferson, ex-deputado do PTB, José Janene, ex-deputado do PP e outros ex-deputados federais também entregavam, integravam a maior quadrilha, a maior organização criminosa e agora vamos ver se o Supremo vai aceitar, eu espero que aceite, eu espero em nome da mãe negra, em nome da lavadeira, em nome do engraxado, em nome da raça branca, da raça negra, em nome da criança que precisa fazer um transplante de medula no hospital das clínicas, que tem um anexo que é o maior do Brasil para transplantes e está fechado porque o PT não manda funcionários para o hospital das clínicas do Paraná, em nome dos nossos aposentados, em nome dos professores e das professoras, em nome de milhares de mulheres brasileiras, seja lá qual for a sua profissão, você é um ser humano, porra, em nome de milhares de homens brasileiros, seja qual for a sua profissão, o seu credo, a sua raça, se você é homossexual, se você é lésbica, se você é hétero, se você é garota de programa, se você corta dos dois lados, se você é quatro, então hétero, o diabo que for, porra, metrosexual, o diabo que for, entendeu? Fita métrica sexual, tudo que for, a classe trabalhadora que sai de madrugada para erguer os prédios de São Paulo, do Rio, de Curitiba, de Minas, de Florianópolis, de Joinville, de Balneário Camboriú, de Cajaí, de Perequê, da Baixada Santista, da... de Angra, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, da Bahia, e todos os estados brasileiros, eu espero que seja aceita a denúncia. Se não for, se não for, então, meu camarada, é melhor enfiar os cu-dedos no olho do cu e sair com o revólver metendo a máquina, roubando, porque quem é ladrão hoje tem mais respeito e dignidade nesse país. Quem é honesto só leva no olho do cu. meu nome é Luiz Carlos Alborguete, sou jornalista DRT 374. Gostou, gostou, se não gostou, foda-se. Boa tarde, senhor Ricardo Alexandre. Boa tarde. O que você tem aí para falar, filho? Olha, vamos... Tem aqui, peraí, tem aqui os vagabundos que a nossa Polícia Federal é... é... Ah, uma modelo Helene Lopes da Silva, lamento profundamente, boa tarde, o Moarama, 24 anos, casada, filhos, foi Miss Moarama em 2002, Miss Paraná em 2003, faleceu ontem, tragicamente, vítima de um acidente de trânsito na rodovia BR-374, entre Marialva e Mandaguari. Boa tarde, Marialva, boa tarde, Mandaguari, boa tarde, Maringá, no norte do Paraná, que estão me ouvindo, boa tarde, o Moarama. Segundo a Polícia Rodoviária, a ex-modelo, uma das mulheres lindíssimas, bem casada, filhos, ela foi Miss Paraná concorreu ao Miss Brasil, ficou entre as classificadas, ela estava com o Corona, e da Toyota, e bateu na base de concreto, que segura uma placa de sinalização, ela perdeu o controle, que ela estava vindo de Cornélio Propópio, o carro ficou totalmente destruído, ela teve morte instantânea, ela viajava sozinha, e retornava de Cornélio Propópio, onde participou da campanha publicitária de uma loja de imóveis, o corpo foi levado para velório, em um Moarama, onde ela morava com os filhos e com seu esposo. Meus pêsames ao Moarama, meus pêsames a toda a classe de modelos do Paraná e do Brasil, perde a Elaine Lopes da Silva, Miss Moarama, Miss Paraná, uma das grandes modelos do Estado do Paraná, casada, 24 anos, na flor da idade, e lamentavelmente, ela sofreu um grave acidente, e vindo a falecer. Contrabando em carga de farinha, três presos fogem, fogem, da cadeia da cidade de Arapongas, no lado do Estado, um padre da Colômbia, chamou a imprensa ontem, e disse o seguinte, está na internet, está no UOL, no BOL, no TRIBOL, no QUATROBOL, em tudo quanto é lugar. Um padre da Colômbia, diz que a Igreja Católica está potre, diz que na Colômbia, todo o dízimo arrecadado, é para os padres, comerem bunda de crianças, fazerem sexo anal, com crianças, que frequentam o catecismo, da Igreja Católica, vá para a puta que eu pariu, está na internet, isso aí, vá para a puta que eu pariu, eu fico louco da minha cabeça, vá a merda, tem mais coisa aqui, justiça acata a denúncia, aqui no meu Paraná, da Operação Dilúvio, avião de brasileiro cheio de cocaína, caiu, quadrilha em cana, 1.100 quilos de maconha, foram encontrados, pela nossa Polícia Rodoviária Federal, uma quadrilha, aterrorizou uma família, ladrões levam dinheiro da coleta também, dentro de uma igreja, em Maringá, na Catedral Nossa Senhora da Glória, aqui na região metropolitana, mais uma mulher é assassinada, eu nunca vi morrer tanta mulher, como morre na nossa região metropolitana, mais precisamente, lá em Almeanta Madaré, outra coisa, o padre, chamou a imprensa na Colômbia, fica bem explicado, e disse o seguinte, eu estou indo embora, da Colômbia, estou indo para Roma, vou fazer a denúncia, a maioria, 60% dos pais, da igreja católica na Colômbia, são homossexuais, homossexuais, dão a bunda e comem bunda, dão a bunda e comem bunda, só que eles comem bunda de criança, vá para a puta que eu pariu, vá para a puta que eu pariu, está na internet, está em tudo quanto é lugar nessa porra aí, bom, boa tarde, seu Ricardo Alexandre, não estou com o saco muito bom, o que é que você tem para falar aí? Olha, Morghetti, vamos falar aqui de uma quadrilha de assaltantes de bancos, joalherias, e casas lotéricas, eles foram presos, pela polícia federal, em Curitiba, e também na região de Colombo, região metropolitana de Curitiba, eu queria só dar uma resposta para o Gozo, você diz aqui Gozo, que temos que mudar na prática essa porra, temos que ir para as ruas, quem é que vai para a rua? Quem? Eu dou a bunda, com o padre, lá da Colômbia, se ele quiser comer o meu rabo, quando o Collor caiu, o PC Farias Bozo, Gozo, ele mandaram matar o PC Farias, e amante dele, tudo aquilo foi a maior armação que eu vi na minha vida, aí eu sempre criei na televisão, no rádio, na internet, não existe crime sem solução, não existe, o que existe, é a falta, de, uma polícia científica, bem preparada, bem paga, sem interferência, política, ou de milionários, ou de filho das putas, porque no caso do PC Farias, um dos grandes ladrões, do Socorro de Mello, que comprou, que financiou, a CNT, da família Martinez, aqui em Curitiba, que ajudou o falecido deputado José Carlos Martinez, para a televisão CNT, no Rio de Janeiro, quando o PC estava vivo, veio para cá, Galvão Bueno, eu entrei em rede nacional, veio para cá, o irmão do Boni, veio para cá, a maior gama de jornalista, quando o PC estava vivo, depois que o PC morreu, todo mundo se fodeu, depois que o PC morreu, todo mundo se fodeu, agora, mataram o PC, por quê? Porque sabia demais, o irmão do Collor, canalha, entendeu? Também ajudou a derrubar o irmão, só que ele, derrubou, porque não pegou a parte dele, e depois se fodeu, morreu de câncer, quem fala demais, leva no cu, e a praga veio pior, eu li o livro dele, tá? Mirabulante, mas, alguma coisa tem que ser verdade, agora, o PC, perto do José Dirceu, é trombadinha, gozou, é trombadinha, não ser, o PC não serviria, para engraxar o sapato do José Dirceu, para engraxar o sapato, do, 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 do Geruíno, do Silvio Pereira, do Delúbio, do João Paulo Cunha, do professor Luizinho, esse professorzinho, eu vou te contar, João Magno, do João Magno, do Paulo Racho, do japonêsinho, do Henrique Pizzolato, ele é que dava toda a grana do Banco do Brasil de publicidade, para o Duda Mendoza e para o Marcos Valério, João Magno, Luiz Gushkei, deputado Borba, Romeu Queiroz, Janene, Roberto Chefe, Pedro Corrêa, Pedro Henrique, Nódemar Costa Neto, Carlos Rodrigues, Marcos Alé, Duda Mendoza, o PC não serviria, para tocar uma punheta para esses caras, o PC era uma ocapação, tentou é que armaram um esquema, e mataram o cara, e o segurança, tudo cuidando da casa, ninguém viu, não, ele se matou, e matou a mulher, ah, vai para a puta que eu pariu, vai tomar no olho do cu, pensando que eu sou otário, muito bem, sai uma passeata, de milhões de jovens brasileiros, pintando a cara, da corta bandeira do Brasil, aí, o congresso emocionado, apavorado, com o cu na boca, o cu saiu lá de baixo, e veio para a boca, caçaram o Collor, cadê esses jovens, que pintaram a cara, para derrubar o Collor, está tudo na mão da quadrilha, seu gozo, é perigoso, você fazer uma passeata aí, e ir para a cadeia, gozo, não sou a favor de ditadura, para endireitar esse país, tinha que voltar, sair do túmulo, o marechal, Humberto de Alencar, de Castelo Branco, é a minha opinião, meu nome é Luiz Carlos Alborguete, sou jornalista, meu DRT 374, vai processar a tua mãe, a puta que eu pariu, estou com o saco cheio, para fazer passeata, para fazer passeata, nesse país, para derrubar o colo, todo mundo foi, e agora, cadê, é a organização não governamental, envolvida em corrupção, estão mandando dinheiro, para esses estudantes, estão dominando tudo, estão dominando tudo, está tudo dominado, porra, está tudo dominado, por quem? Pela canaliz, pela putaria da corrupção, pela sacanagem da corrupção, enquanto o palhaço aqui, quer montar um programa de televisão, eu não consigo, que tem políticos, que não me querem na televisão, Alborguete não, se entrar, nós tiramos a propaganda, esse homem é um perigo, esse homem, ele está na internet, e o homem, parece que está com, 300 entidades espirituais, perto dele, e ele pode derrubar, ele acaba com tudo, ele quebra o estúdio, tudo, e fode a vida de todo mundo, não, para mim, arrumar uma propaganda, para esse meu programa, que é hoje considerado, graças a vocês, ao Edmar, ao Dedé, ao Gozo, a Carol, a todos que estão aí, ali, a todos que comandam esse iogur, a toda essa galera, mais de 6.161 membros, nesse, tem outros aí que tem, 10 mil, outros 20 mil, já dá um rolo, todo mundo usa o meu nome, tudo bem, que seja para divulgar, agora, porra, graças ao iogurte, graças aos mensageiros, o mensageiro, iogurte, é iogurte, mensageiro, é mensageiros, graças a vocês, o Cadeio Web Rádio, é o primeiro lugar em jornalismo, na história, e a, na história, da internet brasileira, acesse a pesquisa, no www.radios.com.br, você vai ver, a seleção, por tópicos, e jornalismo, quem é o campeão, Cadeia, é o borguete, é o borguete, tudo bem, para mim conseguir uma propaganda aqui, eu estou canceroso, estou leproso, por isso que eu vou ficar até o final do mês só, estou canceroso, estou leproso, tá, agora, se eu tivesse, na quadrilha, porque, se vocês estão pensando, Gozo, se você está pensando, que acabou o assalto, o roubo, você viu que o Ministério Público Federal, descobriu mais uma quadrilha, que estava assaltando os correios, eu dei aqui, a Globo deu, o Boechat deu, o Nascimento deu, o Jô Soares deu, com as meninas lá, com a Lilia, com toda a galera lá, toda a galera, no programa do Jô, todas as televisões deram, todos os portais da internet brasileira e mundial deram, mais assaltos, se você, Gozo, está pensando, que acabou o roubo, acabou porra nenhuma, o PT, antes, era o moralista, não, o governo, Fernando Henrique, tem que cair, e passear, e vai, invasões, e o caralho, e vai, porra daqui, você lembra, é uma loucura, eles tomaram o poder, assaltaram a nação brasileira, assaltaram, assaltaram, venham me prender, porra, venham me prender, aqui, agora, eu dou um tiro na cabeça, dou um tiro na cabeça, eu não sou jornalista, feito nas coxas, cara, me respeitem ladrões, corruptos, canalhas, ordinários, me respeitem vagabundos, vagabas, da pior qualidade, enquanto a nação brasileira, está numa merda desgraçada, aí aparece, é, situação está boa, situação está maravilhosa, o Brasil está bem, bem, vamos aguardar, para ver, para ver o pau no olho do rabo, vocês vão ver o que vai acontecer, vamos rodar um comercial, aí agora, é de meia em meia hora comercial, está programado de meia em meia hora comercial, tá, então até o final do mês, vamos rodar, para ver se eu consigo receber, pelo menos esse, e o Ricardo volta, com mais sorriu ou gozo, entendeu, dou a bunda, se acontecer, de o Brasil abrir as janelas, abrir as portas, e dizer, eu sou brasileiro, chega, não para a puta que eu pariu, esse país tem nono, não, é mais fácil, e fora a SWARC, hein, que pela, pelo que eu vi na internet, tem uma guerrilha montada, aqui no Amazonas, treinando, gente do PT, a SWARC, tá, veja bem, ou o exército acorda, ou, vai dar cagada, nesse país, depois, depois você entra aí, comenta aí, que eu quero ver, a sua opinião, seu gozo, quero ver a sua opinião, a opinião de todo mundo aí, porra, eu não estou errado, eu não como merda, eu não estou errado, porra, o Supremo, começou a julgar, os mensalemos hoje, eu espero, como diz, o grande deputado, Osmar Serraglio, do PMDB, do meu estado, para que o, Supremo, gozo, arquivar, esta derruz, é preciso, que não exista, nenhum, indício, sobre a incidência, ou não, de uma lei penal, sobre a conduta, do cidadão, e, 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 tem aos montes, segundo, o homem, forte, do Ministério Público Federal, doutor Antônio Fernandes Souza, segundo, Osmar Serraglio, ele não pode imaginar, que um José Terceu, não, será processado, depois, de tudo, que porado, na CPI, dos Correios, e eu também espero, vamos acompanhar hoje, o que o pau vai quebrar, tá, agora, quero saber, se não for a Zé, eu, não admito, que se prenda, mais ninguém, nesse país, isso, porque hoje, quem vai para a cadeia, puta preta e pobre, puta, se ela dá, o corpo é dela, se o cara é pobre, não é desverde, tem que acabar, com a miséria, com o dinheiro do assalto, que eles fizeram, dava para ela construir, privada, decente, porque a maioria, da população brasileira, não tem saneamento básico, caga, no quintal, porque não tem banheiro, para cagar dentro de casa, tá, com esse dinheiro, roubado, daria para construir, milhares, de casas populares, e exterminar, com favelas, daria para fazer, um mutirão, de medicamentos, para os hospitais, daria para contratar, funcionários, para o hospital, da clínica, daria para ajudar, o hospital, pequeno príncipe, daria aquele, para os nossos aposentados, enfim, gozo, se não, se o supremo, não abriu o processo hoje, não vale a pena ser honesto, nesse país, e vale a pena ser honesto, nesse país, seu gozo, não vale a pena ser honesto, quem é ladrão, é recebido com jantares, com festas, quem é honesto, é, quem é honesto, leva no olho do cu, meu nome é Alborguete, não vou falar mais nada, tá, roda, estamos apresentando, cadeia sem censura, de segunda a sexta, às três da tarde, programa, cadeia sem censura, com o Luiz Carlos Alborguete, a maior revenda, de caminhonetes, do sul do Brasil, está no Paraná, Autolins, financiamento próprio, fica na saída, para Paranaguá, aqui no Paraná, grave este nome, Autolins, AR Rolamentos, importação e exportação limitada, atendemos os setores da indústria pesada, impressão, ferramentaria, transportes, sistemas agrícolas, ferroviários, automotivos e aeronáuticos, os melhores preços, prazos e rapidez da entrega, comercializamos produtos de marcas de renome internacional, ligue já, zero prestadora onze, dois um oito dois, zero um zero zero, ou acesse, arrolamentos ponto com ponto BR, conte com a AR Rolamentos, a parceria que aumenta sua eficiência, sabe que bairros a linha verde vai interligar em Curitiba? O Pinheirinho, a Capão da Embulha, o Alto da Quinze, o Portão, o Bacaxiri, o Chaxim, o Babirutuba, a Fazendinha, a Vila Falinha, Curitiba vai ficar mais unida com a linha verde, a maior obra de transformação urbana dos últimos vinte anos. Com ela, a BR vai virar uma avenida e integrar a cidade inteira, de norte a sul, Prefeitura de Curitiba. Juntos construímos uma cidade melhor pra você. Agora você pode falar, falar, falar e pagar pouco, pouquíssimo. Fale sobre negócios, fale com a família ou fale com os amigos. Entre para o maior clube de telefonia do Brasil. Acesse www.foneclub.com.br e economize. Você está ouvindo o programa Cadega, com Luiz Carlos Alborghetti. Arco Belo, há quinze anos fabricando alimentos de qualidade. Pioneira no Brasil em tomates secos e conservas. Produtos disponíveis em diversas opções de embalagens. Alimentos em conserva industrializados com a mais alta tecnologia. Arco Belo, o melhor tomate seco do Brasil. Torne-se representante ou revenda os produtos da Arco Belo em sua cidade. Ligue agora, zero pro prestador a onze, três oito quatro meia, oito meia quatro um. Ou acesse Arcobelo, Arcobelo com dois Ls ponto com ponto BR. Arcobelo Alimentos, o original sabor italiano. Cadeia sem censura, oferecimento, Auto Lins Veículos, a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. Arcobelo, o original sabor italiano. IAR Rolamentos, a parceria que aumenta a sua eficiência. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura É, o fotógrafo Sérgio, concordo com você O Collor não foi processado, foi absolvido em todos os processos Não tem nenhum contra ele Botaram no rabo do presidente Collor E não foi provado absolutamente nada Nada Ele foi absolvido em todos os processos Tá? Tinha me esquecido disso E é senador da república Agora, e o Renan Calheiros? A polícia federal entregou o relatório hoje O Renan Ou ele renuncia Ou ele vai ser cassado Ou o congresso também perdeu a vergonha na cara Vamos falar da polícia federal aí Que eu já tô com o saco cheio Bom, a polícia federal alborguete no excelente trabalho Que aconteceu no dia de anteontem Não foi ontem Tirou de circulação Pelo menos oito pessoas acusadas De terem participado de assaltos a bancos Postos de combustíveis E pelo menos duas lojas de material de construção Elas foram presas, como eu já disse Na manhã de anteontem Durante a operação França Que começou em Curitiba E se estendeu até a região metropolitana Mais precisamente Na região de Colombo Nove mandados de prisão Começaram a ser cumpridos A partir das seis horas da manhã O nome da operação foi baseado No sobrenome Do provável chefe do grupo João Sade da Silva França Vinte e cinco anos Preso pelos agentes da polícia federal Além de França Foram presos ainda Aldeir da Silva Arruda Alceu Martins de Arruda Jr Andressa da Silva Arruda Que segundo a polícia federal Seriam parentes Do primeiro rapaz E Valdir Chagas de Moraes Além de Valdir de Souza Edgar Mendes Gomidi E também Hinaldo Silva De acordo com o chefe Do departamento de comunicação social Da polícia federal Altair Menosso da Costa Foram apreendidas com os suspeitos Quatro armas Celulares E também um rádio Que monitorava A frequência da polícia militar Menosso Afirmou ainda Que o grupo atuava Sempre à noite E armado Para praticar os delitos Eles danificavam O sistema de alarme De segurança das empresas Até mesmo Os cachorros Da vizinhança Foram mortos Pelos bandidos Para que não atrapalhassem A ação da quadrilha A polícia federal Informou Que o bando Planejava Um outro assalto A uma agência bancária Nos próximos dias Em São João do Triunfo No sudoeste do estado do Paraná Por meio do monitoramento Da quadrilha A polícia conseguiu Apurar as informações Além disso O grupo Estava Esquematizado Esquematizando aí O sequestro De gerentes De agências bancárias Para poderem Realizar Outros golpes A quadrilha É acusada De roubar 78 mil reais Em um assalto A uma agência Da Caixa Econômica Federal No dia 30 de junho Na cidade de Colombo Região Metropolitana De Curitiba Das lojas De materiais De construção E também Dos postos De combustíveis O grupo Já teria levado Cerca De 200 mil reais Agentes Agentes da Polícia Rodoviária Federal Recuperaram Dois carros Roubados Na capital A ação da polícia Ocorreu em Colombo Região Metropolitana Próximo da BR-116 No início da madrugada De ontem Houve uma troca De tiros Mas segundo a Polícia Rodoviária Federal Ninguém ficou ferido Jefferson Cabral De 21 anos de idade Foi preso Um segundo envolvido Acabou fugindo Eles também Tem ligação Com a quadrilha De França Os primeiros que foram presos Pela Polícia Federal Conforme a Polícia Rodoviária Federal A informação de roubo Chegou via denúncia anônima Na sequência Equipes saíram Em patrulhamento E acabaram avistando Os automóveis Hot e Gol Que teriam sido levados Pelos acusados Durante assaltos Durante a perseguição Houve uma intensa Troca de tiros Os dois suspeitos Teriam abandonado Os veículos E tentado fugir Um deles Conseguiu escapar Mas ninguém Saiu ferido Durante a troca De tiros Um trabalho bom Da Polícia Federal Que vem mostrando Mais uma vez Que não trabalha apenas Com o narcotráfico Não trabalha apenas Com o tráfico De entorpecentes A Polícia Federal Gente Ela investiga Todos os tipos De crimes Que acontecem No Brasil Inteiro E prova disso É a prisão Dessa quadrilha A Polícia Federal Já tinha informações De grandes assaltos Que estavam sendo praticados Por uma quadrilha Especializada Em roubo De bancos Joalherias Materiais de construção E casas de câmbio Enfim E começaram A investigar Se a Polícia Civil Não consegue resolver Então nós vamos resolver Começaram a investigar A partir da identificação Dos possíveis autores Desses assaltos Saíram a campo E conseguiram então Mandados de busca De apreensão E também de prisão E esses mandados Foram cumpridos No dia de anteontem Em Curitiba E região metropolitana Mais precisamente O município de Colombo Parabéns A Polícia Federal Olha eu Fiquei sabendo Uma história Tem um O Guilherme Tá no No iogurte Eu não sei se é mesmo A história Diz que foi presa Ontem em São Paulo Uma Uma garota De programa Não entendi Não entendi Uma garota De programa Ela Ela Assaltava É Ela assaltava Eu não sei O Guilherme Me explicou aqui Não sei onde tá o Guilherme Vai pra última página O celular que a gente tava Era a última É Então o negócio Anterior Vamos ver Sobe aqui É aqui É aqui Parece que é aqui Volta pra outra O Guilherme tava explicando Eu também vi na internet É Aqui Aqui Essa menina aí Aline Né O Guilherme Essa menina aí Não 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 Ali Eu não sei o nome Da jovem Mas saiu o nome Da jovem Ô Guilherme Saiu o nome Da jovem O negócio é o seguinte Uma jovem Ricardo Veja bem O que aconteceu Em São Paulo Agora Essa menina vem ficar na cadeia Tem nada Pra quê Pra quê Por quê Roube uma coisa Agora Porque ela É garota de programa Dá a chota dela Dá o pastel de pelo Dá a aranha gratinada A ossa Aliás A aranha Não A ossa gratinada dela Ser dela Biscoito Também é dela Quer ligar Aquele ano que você vai pro banheiro Solta o balde Entendeu Sai a lingueta pra fora Ou a hemorroide A mina Não concordo É claro Pra quê Ficar na cadeia Guilherme A mina Assaltava só as lojas Da elite dominante Numa porra De um bairro Lá chamado Jardins Eu não conheço Eu não sei se fica Atrás da Avenida Paulista Tem um shopping ali Um shopping grande ali Atrás da Avenida Paulista É Itamaraty E Guatemi Esse é o shopping Dos ricos ali Entendeu Fui ver um sapato ali E saí correndo Só se eu Metesse o bairro E levasse o sapato Entendeu Vai roubar na puta Que eu pariu Isso é shopping de milionário Entendeu Mas não tem nada Conta também Vai lá quem quer Né Fui lá pra tomar um café Passear Tava esperando Fui com a turma do Pânico Lá e tal E Acabou Bom E com E com o Davi Que é o empresário Curitibano aqui Agora Eu vou voltar o Pânico Só da elite Só da elite dominante O cara Tonto Olha Olha Roubou Pacarambola 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 Entendeu E os cabacão Caiu tudo direitinho E o interessante Ela não ficou na cadeia E não vai ficar mesmo Se a quadrilha do Zé Dirceu Sabe quanto tempo vai demorar esse processo Cara Até ouvi mil testemunhas Debates Eles aí vai mais 5, 6, 7 anos Agora Essa putinha Não ficou na cadeia Vai ficar pra que Guilherme? Se o exemplo tá sendo dado em Brasília Ah pra puta Mataram um taxista Agora quero saber Se a comissão de direitos humanos Tá preocupado Com os Com Eu queria perguntar Se a comissão de direitos humanos Está preocupada com os assaltos Que essa quadrilha do Zé Dirceu Fez em Brasília E com os outros quadrilheiros Não é só esse não Tinha que botar Pra ser ministro da justiça Doutor Sérgio Moro Juiz federal Doutor Sérgio Moro Esse é a caneta dura Se esse homem fosse Se eu pudesse Se eu tivesse o poder de mandar Eu pecava o doutor Sérgio Moro Hoje botava dentro do avião Falava a você Eu dava um golpe nesse país Falava Você é o ministro da justiça Você vai fuder Quem é ladrão Quem é bandido E etc E pra ser deputado Senador Vai ter que prestar vestibular Vestibular Pra ser presidente também Vestibular Saco cheio Cheio Fala aí Fala 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 Pois é Alborguete Dez disparos de arma de fogo Este foi o preço que O cara trabalha hoje Pra pagar o que comeu antes Não rouba ninguém Este foi o preço Que um taxista Pagou por ser usuário de drogas Viciado em entorpecentes Já há algum tempo O taxista Carlos Borges De 24 anos Foi executado Com diversos tiros Pouco antes da Uma hora da madrugada De ontem Na rua Reverenda Pastora Odade Castro Peçanha No bairro do Centenário De acordo com informações Apuradas pela polícia Ele era viciado em craque E estava ameaçado de morte Naquela região Policiais da delegacia de homicídios Estiveram no local Fazendo os primeiros levantamentos Mas não entraram Encontraram aí Nenhuma testemunha Não entraram Em nenhum ponto positivo Para a investigação O corpo de Carlos Estava estendido no gramado Crivado de balas No peito Na barriga Nas pernas E também na região da cabeça Próximo a ele Foram encontradas Mais de 10 cápsulas De balas De pistola Calibre 380 E de revólver Calibre 38 O que indica Que a vítima Foi assassinado Com mais de duas armas Provavelmente Por mais de uma pessoa Familiares do taxista Contaram a polícia Que Carlos Era usuário De entorpecentes E já tinha passado Por tratamento Para se livrar Do vício Mas não conseguiu Há algumas semanas Ele começou a receber Aleaças De um homem Chamado Rômulo Com quem teria Um desentendimento Relacionado ao tráfico De entorpecentes No bairro do Centenário Policiais da delegacia De homicídios Estão trabalhando Para identificar o autor E se ele Não se apresentar Nos próximos dias Poderá ter a sua prisão Preventiva Solicitada à justiça Por parte da delegacia De homicídios Um taxista Veja bem O que eu acabei de falar aqui Um taxista Que pegava o carro O táxi Com o qual ele trabalhava Ao invés de ir para o ponto Do táxi Pegar passageiros Levar em casa Levar num shopping Levar aonde o passageiro quisesse Ganhar o seu dinheiro Honestamente E com este Sustentar a sua família Ou ajudar a família A se sustentar Ele pegava o táxi E ia para a boca da favela E lá comprava crack E consumia o crack Segundo A informação de familiares E amigos Consumia o crack Dentro Do táxi Em que ele trabalhava Arriscando-se Abater o veículo Com outras pessoas dentro Mas tudo bem Ele é Um taxista Um profissional E é um viciado O vício Não é um crime O tráfico de drogas É um crime Você ser um viciado Em drogas Você não é criminoso Muito pelo contrário Você não está cometendo Nenhum crime Em ser viciado Em drogas Você é um burro Essa é a diferença Você não é criminoso Você é burro Você é idiota Você é tapado Você Sabe É Tem uma doença Enfim Agora Criminoso Você não é Por ser usuário De drogas Não Você não é criminoso Mas você é burro Com toda certeza Absoluta Você é burro É tapado É idiota E o preço Que o viciado Paga ao traficante É muito caro Porque ele não vem Só em dinheiro O preço Muitas vezes Pode ser a sua vida Você que é viciado Então pense bem Será que Você é tão fraco Tão Impotente Que você não consegue Vencer o vício Das drogas Tente E você vai conseguir Eu tenho certeza Absoluta disso Agora Não seja viciado Porque senão Você pode acabar Como acabou aí O taxista Carlos Borges De 24 anos de idade Morto Com pelo menos 10 tiros Em todo o corpo Muito bem Vamos a hora certa Em nome da Arco Belo A maior distribuidora De tomates secos Do Brasil O restaurante Brasileiro Que está me ouvindo agora Inclusive o Marquinhos Que tem um baita De um bar Em Maringá Entendeu Se você precisar De tomate seco Todas as pizzarias Do Brasil Restaurantes Brasileiros Anote esse site Arco Belo Arco Belo Com A maior distribuidora Do melhor tomate seco Da América Latina Ou da América do Sul Ou do Mercosul É de São Paulo Para o Brasil em nome da já acabei de falar da TR Rolamento. O nome de todos que estão aí ajudando. Alto Lins, Rolí Club. E não tá dando. Por isso que eu vou ficar. Vamos dar mais uma notícia. Eu vou até o final do mês. Aí não deu, não deu. Acabou, né? Vamos partir pra outra. Então, ó, pra você ver uma coisa, né? Vou montar um alto-falante na rua e ficar na rua 15 ali com o alto-falante. Alô, alô, e você do outro lado pegando a Bíblia Eu acho que um com um chapeuzinho pia alguma coisa. Eu vi um cara hoje na rua 15, com um alto-falante, com uma caixa, pregando o evangelho. Mas não era o cara, que quase ele me convenceu, quase, eu falei, vou colocar uma bata branca e vou me converter. Pô, o cara quase tava levando a minha grana, mãe. O cara quase deixei 5 reais no boné dele, mas eu ia com o bocadinho, tava lotada de nota de 1 real. Lotada! Lotada! E o Zé Dirceu? Eu não acredito em mais nada no Brasil, me desculpe. Acabou. Hoje, gente séria, nesse país não tem direito à constituição brasileira. Então, é cada Zé Dirceu com sua mania, um aqui na 15, outro lá em Brasília, né? E assim vai se fazendo. Então roda os comerciais aí, você vai dar a última notícia aí. Nós vamos falar daqui a pouquinho, Alborghetti, de um homem que fugiu com uma menina de 12 anos, e ele disse que foi por amor que ele fugiu com a menina. Uma outra aqui, o pastor, o ex-pastor só volta a se ficar... Você lembra do ex-pastor evangélico, o Nilma? Lembro, lembro. Que fugiu com a menina de 14 anos? Sim, eu lembro. Ele só vai voltar pra casa? Ele abandonou a esposa, abandonou todo mundo. Essa história tá dando o que vê, Alborghetti. Houve aí uma conversa de que o ex-pastor estaria brigando com a mãe da garota pra ficar com ela. Parece que os dois andaram, sabe, meio que alugando a menina temporariamente, e agora tá esse quiprocó todo, o caso desse pastor. Ele não é tão culpado assim, viu? Até porque a menina tem 14 anos de idade. Faça-me o favor, viu, meu irmão? Se uma menina de 14 anos de idade não souber o que está fazendo, como é que faz, hein, filho? Você que está no iogurte aí, você que está no mensager aí agora, você acha que uma garota de 14 anos de idade, ela sabe o que está fazendo? Você acha que ela pode ser forçada a namorar, a se casar, ou a transar com alguém? Ah, que é isso? E aí, Ricardo, é só você pegar em qualquer maternidade, ver o número de meninas de 14, 15 anos grávidas. Posto de saúde. Então. Você entra vendo o posto de saúde, Tiago? É coisa incrível. O que tem de menina de 14 anos grávida? Justo. Meu Deus do céu, eu fico abismado quando eu vejo esse tipo de coisa. Você entra num posto de saúde pela manhã, tarde não, tem que ser pela manhã, que elas vão pegar a dita cuja da consulta. Exato. A maioria das grávidas dentro do posto de saúde, dentro da unidade de saúde, são meninas de 14, 15, 16 anos de idade. A maioria. Para você pegar uma grávida de 30 anos ali, você tem que andar o posto inteiro. Complicado. Complicadão. Vamos ver aqui, olha. Você que está no Messenger agora, você que está no Messenger agora, pode falar com a gente aqui, olha. Responda se você acha ou não, se uma garota de 14 anos de idade, se ela sabe ou não o que está fazendo na vida. O que você acha? Uma garota de 14 anos, ela sabe o que está fazendo? Ou ela não sabe? Ela é criança e ainda não sabe o que está fazendo? Quais são as atitudes? O meu filho hoje, hoje é dia 22 de agosto, meu filho hoje, o Jonathan Alexandre, está fazendo 15 anos de idade. 15 anos, o meu filhão, o amor da minha vida, que é o mais velho. Assim como o mais novo também é o amor da minha vida, tenho dois filhos, o Jonathan e o Jaders. E o Jonathan hoje está fazendo 15 anos de idade. E eu sempre falo para ele, desde que ele tinha 13 anos de idade, eu falava para ele, pensa bem no que você vai fazer. Pensa bem aonde você vai, com quem vai, e como vai fazer as coisas. Porque você já sabe o que está fazendo. Sabe o que é bom e sabe o que é ruim. Então eu não acredito que uma menina de 14 anos não saiba o que está fazendo, não sabe o que seja bom ou o que seja ruim para ela. Então, a gente quer a sua opinião, com relação a isso. Agora olha o caso dessa menina de 12 anos. Três dias depois... O que é essa porra de faca aí? Faca é aquilo que não existe, Alborguete. Aquilo que não é verdadeiro. Essa pessoa aí, então, não existe. Não existe. A Lucy? A Lucy? Não sei, não sei o que é. Está todo mundo bravo aí. Que é um tal de faca, faca, faca. Que porra de faca? Que merda de faca é isso aí? Aí eles estão dizendo... Eles estão dizendo o seguinte... Pera aí... Estão entrando meninas no Orkut aqui, Alborguete. Estão colocando umas fotografias assim, muito bonitas, como o caso da Sabrina, por exemplo. A vontade, né? A Sabrina diz que ali é ela mesma. Eles disseram no começo que era faca, que era aquilo que não existia. Em inglês, é iverídico, não existe e tal. FAKE. Entendeu? FAKE. Entendeu? FAKE, FAKE. Para mim é FAKE. Essa daqui parece uma foto original. Não, eu acho que é ela sim, existe essa tal de lúcia aí. Ué, por que que não? A lúcia acho que é. Ah, então eu não sei se vocês estão preocupados com a faca do Satanás, com a faca... Com o porta-voz das Forças Armadas. Pô, você pulou aí, eu ia ler. Você vai ler o... Eu ia ler a porra do que você pulou agora. Ah, então eu não. Olha aí. Um porta-voz das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a Suarque, teria entrado em contato com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, hora depois deste, depois de este ter pedido ao grupo para facilitar uma troca humanitária na Colômbia, de acordo com notícias publicadas em imprensa e ainda não confirmadas. O jornal El Universal de Caracas, disse hoje que o porta-voz de La Suarque, Raul Reyes, enviou numa menjagem a Javes, o psicopata, sem detalhar o conteúdo da mesma, e acrescentou que a informação veio numa fonte próxima ao presidente venezuelano. Javes ainda não confirmou nem desmentiu a informação. Oh, minha camiseta com o largão. Nem quero imaginar a ideia dessa camiseta. Qua, 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 qua. Que camiseta, gente? Eu falei com o Bozo. Mas onde que eu vou arrumar camiseta? Onde que eu vou imprimir essas porra dessas camisetas? Tudo custa dinheiro, gente. O que eu li fazia para o balau que só deu. Eu paguei 10 reais cada camiseta. Foi feito com essa estampa. Se for sair mil postos na peneira, salvador, não me lembro. Não me lembro, não me lembro. Deve ser um puto safado, o bíblico que está atrás de parte, uma garota, o outro ano sabe muito bem o que está fazendo. Prova, Guilherme. Se tu gosta de homem, fale com a Sabrina. Com 14 anos, eu sabia que com 18 anos eu já podia ser preso. Carol, se eu fosse o Sr. Cabelo, você seria mesmo? Claro. Muito bem. Muito obrigado. A maioria das perguntas que eu fiz, meninas de 14 anos, forçadas a sexo, é por isso que eu acho que eu sou otário mesmo. Então, muitas pessoas aqui estão respondendo que sim, uma menina de 14 anos, ela sabe o que está fazendo. É impossível não saber. Cara, a Record passou um programa, o Amorim, como é que chama ele? O Amorim, da Record. O João Paulo... É, não sei o nome dele, aquele apresentador lá, eu acho ele fantástico. O Amorim da Record. O Amorim da Record, que apresenta o Fantás... É, como é que é? Um programa no domingo à noite... Repórter Record. Não. Não. Domingo, respeito da Record. Paulo Henrique Amorim. Ele apresentou um programa sobre a prostituição mercantilista, que eu criei. Um programa sobre prostituição de crianças, de meninas de 12, 10, 12, 14 anos. Então, a menina de 14 anos sabe muito bem o que é seco, sim senhor, tá? Muito bem. Forçada? Não. Não me venha, porque eu não sou otário. Olha aqui, ó. A mana... A mana, as meninas dessa idade não estão mais dadas do que as da minha geração. Tenho 22 anos. Então, quando ela tinha 14 anos, a coisa era bem diferente. Diferente. Como ela quer dizer. Na minha idade, se a minha irmã, eu tenho três irmãs, na minha idade, qualquer coisa tinha um rabo de tatu pendurado atrás da porta, na minha época, era na porrada. Na minha idade, mesmo, a minha irmã Azica, que mora em Guararapes, no estado de São Paulo. Boa tarde, é Guararapes. Em frente aí o fórum. Minha irmã mora aí. Tá professor aposentado. Tem uma sobrinha que é psicóloga aí. Tem um outro sobrinho que é formado aí, não sei no quê, numa porra aí, não sei o quê, trabalha em Alassatuba. Entendeu? E a minha irmã, pra namorar naquela época, meu pai me chamava e falava, Luiz, você vai ficar na sala com Azica e com Juraci. meu cunhado era cartorário, né? Tudo bem, eu ficava ali. Mas eu dava uma de mané. Eu chegava num zioto, no Juraci, falei, tá afim de dar um beijo? Tô. Então, era naquela época, era, não sei como era o dinheiro. É, não, não. Me dá aí um real. Eu preciso, no matinê, assistir o seriado do Zorro. Ele pegava e me dava um real e dava um beijo. Aí, você quer dar outro? Mais um real. Eu sei que eu faturava uma grana, mas na minha brana, pode amassar minha irmã e fazer o quê? Só não pode comer. Mas o resto pode brincar aí e tal. E se amassava, eu faturava. Ele ia duas vezes por semana, dava pra me faturar R$10 por mês. Mas se a sua mãe e o seu pai descobrisse, os dois ela vira. Mas se o meu pai descobrisse, eu ia apanhá-la de rabo do meu ator. Entendeu? É verdade. O seu pedofilia, política, ladrão, tô louco mesmo. É isso aí. Caramba, a índia acabou com a Margot. Tá falando bem, hein? KKKK. Isso aí, quebra a bunda de jeito. É isso aí. Ricardo tá aí. Quando ele... Eu gosto quando ele... Quando tem um comentário que ele entende, que ele fala. Entendeu? Então tá aí. Nós estamos aí, trabalhando. Aqui ninguém, um é melhor do que o outro. Aqui nós somos todos iguais. Cagamos igual, mijamos igual. Mesma dor de barriga. Quando morrer, vai todo mundo pro mesmo buraco. E não sei, pode nós vamos. Tá? Que bárbaro, Dede. Eu o quê? Se o moleque de sete anos já sabe roubar, a menina de quatorze anos, claro que sabe soltar a churanha. Churanha, Dede. Que legal. Churanha. Quatorze anos aguenta sorrindo. Olha, bicho. O que uma menina aguenta... O que uma menina de quatorze anos aguenta na churanha, eu, sorrindo, eu não aguento no meu, no meu, no meu biscoito. Eu não aguento no meu biscoito, fazendo um berreiro do satanás. Tá? É verdade. Se pronuncia fake. Fake. Você que falou fake? É, o Pedro falou fake. E existe muito. Porra, cadê o áudio? Sumiu? Vou fazer o quê? O áudio tá lá no céu. Tá lá em Brasília. Tá, doutor Eros. Programa, cadê? Cadê? Doutor Eros. Quem é doutor Eros? Carol, quem é esse doutor Eros? Deve estar respondendo pra alguém, passando pra alguém o e-mail do... É, Messi. FAC fake. É um perfil falso. Obrigado, Eduardo. Vamos ver quem mais que tem aí pra mim falar. Como uma... Ela é homem. A sua opção de outra puta é fake. Fake, né? Isso. Morra, agora vocês vão ficar falando nessa porra dessa fake. Fake, 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 fake. Vamos aqui, vamos lá. Põe aqui, põe aqui. Todo mundo. O fake tá todo mundo perguntado se o homem tem pau, se o homem tem chope, se o homem tem bunda, se o homem tem língua. Tal. Vamos lá. Diago Morales. Um beijo na sua alma. É... Olá, Ricardo. Olá, Guilherme. Olá, Alborguete. Cacete. Tá bom. Um beijo. Câmara, não sei o nome. Você pulou. Luizinho. Tá, um beijo na sua alma. Tá, vem rapidinho, hein? Alborga, aqui é o Gustavo de Campinas. Eu só queria dizer uma coisa sobre aquela campanha de um minuto de silêncio. Pra que fazer um minuto de silêncio se o povo brasileiro já tá há 500 anos de boca fechada. Isso é verdade. Desde a época dos índios. Portugal veio aqui, comeu todas as índios e já dava espelhinho. Tá? É... Deixa eu ver aqui. É... Boa tarde, Bers. Tema de mim? Rafael, que ia ter que fazer um curso e não ia poder ver o seu programa. Agora, toda quarta eu poderia ouvir o seu, porque as quartas eu não tenho curso. Um abraço. Depende de como ela foi criada. Tem muito marginal aí, matando, roubando, que tem apenas 15, 16 anos. Tá ok. É... É... Elite dominante, sim, mestre. É o Jardins. Kelly Samara. Que é essa aí, a Kelly Samara. Essa mina que deu o golpe no Jardins e dava o golpe nos bacanas aí e tal. Eu também vi... Tá... O Ruston tá me mandando um monte de coisa aqui. Mãe é correnta, filho viciado em crack no Rio Grande do Sul. Você não viu nada, meu camarada. É... O avião que caiu aqui no Paraná, aqui em Curitiba, em direção a Jundiaí. Até agora não deram o nome de ninguém, tá? Tudo bem. Vamos lá pro pau. É... Vamos lá pra outro. Obrigado, gente. É... Vamos pra outro. Um beijo na alma aí do... Elton, do Eno. Um beijo na alma. É... Alborgueta, desejo uma boa tarde a você e sua equipe. Faça um maravilhoso programa. Se eu quiser, não me deram o Márcio. Tudo bem, já encerrei o programa. Eu me tovasse mais um... Vamos embora. Vamos embora. Vamos. É... 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 Um beijo na... Contágio. Um beijo pra Contágio. E Alborgueta, quando vai ser do meu... Recado? Alborgueta, quando você vai ler o meu... Recado do PC Farias? Não tô... Não tô sabendo de novo que eu pego aqui do... Recado. Alborgueta, bota fogo no safado que estupou a filha de apenas 3 anos e ainda colocou o Vídeo na internet. Puta que eu pariu. Pá, me manda a matéria pra mim, por favor. Tá, mestre. O pau tá comendo pro lado da quadrilha do Lula. Os advogados de defesa estão jogando os companheiros da fogueira. Como que é o negócio? Abre aqui, abre aqui, abre aqui, abre aqui. Abre aqui. É... Pedro... Rezende, neto. Mestre, o pau tá comendo pro lado da quadrilha do Lula. Os advogados de defesa estão jogando os companheiros na fogueira. Fale sobre essa merda de cercar a UEL que inventaram aqui em Londrina. Vão gastar um monte e não vão resolver porra nenhuma. Boa tarde, minha Londrina amada. Tá? É... Tá bom. Vai pra outro. Mestre, a última notícia que eu recebi é que quem deu autorização do hotel do dono do puteiro foi a ministro do puteiro foi a ministra do relaxa e goze, a Marta Súplice. Tá bom? Manda um abraço pro Renato Tuco Ramírez, de São Paulo. Vinícius Blagans. Mestre, vamos lá. É... Um abraço para o Água Verde. Marlene. É... Pô, mas tá complicado isso aqui, hein? A Marlene. A Eliana. Gustavo. E o Luiz Carlos, meu xará. Um beijo na alma. Mestre, tem garoto de 14 anos que gosta mais de idade do que mulher de 20. Mestre, meu pai já é falecido. Se eu pudesse ter outro pai da terra, seria o senhor. Que muito me honra em conhecer. Um abraço do Carlos, do Rio de Janeiro. Neto, um beijo na alma. Muito bom o programa, hein, velho? Muito bom. Lucas, o senhor em Ville. Essas meninas se previnem, né? Gostam de sentir o Carpano soltando leite. Tá, tá bom. Vamos pra volta. Giovânio, o beijo na alma. Ricardo Alexandre. Cidades da capital, sim. No interior, não. Se cada um comprasse uma camiseta, Beto, você quer ir... Não, 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 não. Vamos lá. Até mais. Vamos lá, porra. Não, 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 não. Abraço a todos aí. Rodrigo de Palmeira no Paraná. Alô, Palmeira no Paraná. O Dindo, amigo do Ricardo Alexandre, te manda um abraço. O Dindo tá aí. Montou um sonão aí. Eeeh, Dindo, velho. Eeeh, Dindo, velho de guerra. Meu amigão. Abraço, Dindo. Abraço. Gosto de você, viu, cara? Gosto de você de graça. De graça. Amigo de pé. Irmão camarada. Não é filho da puta. Mestre Dal, estou ansioso pra ir à bela capital do Paraná e conhecê-lo pessoalmente. Tiago Simões de Viravelha e Espírito Santo. Vamos lá. Eeeh, obra. É, depois de hoje saiu o cagante. Gil Vila, o meu mesmo nome. O colo foi absorvido em todos os 103 processos. Obrigado, Sérgio Pereira. É, é uma denúncia máfia do seguro DPVAP. Por favor, não revele meu nome. Nós não vamos falar tudo amanhã. O que que é? Fala aí. Ó, o UAU357 acabou de criar um negócio aqui, ó. Dalborga, Métio Pinto, programa até às 5. Ah, não. Isso aí eu não gosto. Isso eu não gosto na internet. Aí já fica sendo o negócio. Converso pra você, olha, eu gosto de você. Barbaridade. Olha, Dalborga, Métio Pinto, pelo amor de Deus. Essas baixarias, não. Ah, isso aí não. Pelo amor de Deus. Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí. Você quer minha amizade? Eu gosto de você. Você quer minha amizade? Tira essa palavra aí. Tira essa palavra aí. Pelo amor de Deus. O pior é que eles ficaram loucos com isso daqui. Tá todo mundo escrevendo. Tá, tá. Pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de Deus, pô. Respeita bom, eu mereço. Não fala... Ah, pô. Ah, boa tarde, vai. Você ouviu Cadeia Sem Censura. A nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Cargos Alborghetti. Cadeia Sem Censura. Oferecimento, Autolins Veículos. A maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. Arco Belo, o original sabor italiano. E AR Rolamentos, a parceria que aumenta a sua eficiência. De segunda, sexta, às três da tarde, programa Cadeia Sem Censura. Com Luiz Carlos Alborghetti. Sabe que bairros a linha verde de vai interligar em Curitiba? O Pinheirinho, o Capão da Embulha. O Alto da Quinze ao Portão. O Bataxixiria ao Chaxim. O Babirutuba, a Fazendinha. A Vila Falha. Curitiba vai ficar mais unida com a linha verde.